Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 179 do Enem de 2021 Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecidos diferentes e cinco tipos distintos de pedras ornamentais Essa pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual expressão vai trazer para a gente a quantidade de fantasias com materiais diferentes Então o que o exercício quer? O exercício quer basicamente uma fantasia e nessa fantasia o que a gente vai ter? A gente vai ter dois tecidos e a gente vai ter cinco tipos de pedra, certo? Só que o que acontece? Esses dois tecidos a gente vai escolher dois entre quantos? A gente vai escolher dois entre seis E as cinco pedras a gente vai escolher quantas? A gente vai escolher cinco entre um total de 15 Então basicamente tem um exercício aqui de análise combinatória Onde eu vou ter que relacionar as quantidades de pedras Num total de 15 onde ele escolhe cinco E a quantidade de tecidos que ele vai escolher dois entre seis O que a gente precisa saber agora? É totalmente simples A gente vai ter que identificar se é um arranjo ou se é uma combinação Pensa comigo Se ele falar o seguinte Se ele falar o seguinte Que ele escolheu o tecido verde e o tecido rosa Isso aqui vai ser diferente de escolher o tecido rosa e o tecido verde? Não vai ser diferente Por quê? A escolha é a mesma A ordem não interfere Se a ordem não interfere a gente tem o quê? A gente tem uma combinação Portanto como a gente vai ter uma combinação Começando com a combinação dos tecidos Vai ser uma combinação De um total de seis tecidos Agrupados dois a dois É um total de seis onde você escolhe dois Como é tecidos e pedras Multiplica Então as pedras multiplicam pela quantidade de tecidos Então vai ser uma combinação das pedras Que é um total de 15 pedras Onde ele escolhe cinco Portanto 15 pedras agrupadas cinco a cinco Feito isso agora a gente só precisa aplicar na fórmula Então o que eu sei? Eu sei que a combinação é o primeiro fatorial No caso o de baixo fatorial Dividido pelo de cima fatorial Que multiplica pelo fatorial da diferença Seis menos dois é quatro Então quatro fatorial Isso aqui multiplica o de baixo fatorial No caso quinze fatorial Divide pelo de cima fatorial Que multiplica pelo fatorial da diferença Quinze menos cinco é dez fatorial Feito isso essa aqui é a nossa expressão Então essa daqui é a nossa resposta Se a gente observar a alternativa que nos traz isso É a alternativa A Seis fatorial Quatro e dois fatorial Que é o que a gente tem aqui Quinze fatorial Cinco e dez fatorial Que é o que a gente tem aqui Portanto a alternativa A É a alternativa correta Porque ela também multiplica A B É a mesma expressão quase Só que na B a gente soma Então é basicamente isso pessoal Basicamente um exercício de análise combinatória Qualquer dúvida que você tiver Uma coisa que não ficou clara Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza está esclarecendo para você O mais breve possível Também peço para você Que se inscreva e ative as notificações Para não perder nenhum vídeo E nenhuma dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos Grande abraço Valeu e até a próxima Bons estudos 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 Bons estudos